O carinho se leva O carinho se leva Como o água entre os dedos E não posso evitar A pensar que no pé eu me derro Eu sou a dona do carinho É a culpa que eu vou tomar No me quites deste amor Reconocas mi amor Se me parte do coração Eu sou a dona do carinho Eu sou a dona do carinho É a culpa que eu vou tomar Música O que é que está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.